João Dória e seu governo querem derrubar a sede do Sindicato dos Metroviários. É mais um crime contra a categoria e contra os trabalhadores. Nós não podemos admitir isso. Vamos resistir à venda do Sindicato dos Metroviários. É um absurdo o que ele está fazendo, querendo destruir a organização dos trabalhadores. Demoli uma sede que foi construída com recursos da própria categoria, contribuições de todos os trabalhadores. Nós vamos à luta. Não vamos aceitar essa decisão. Vamos anular esse leilão e garantir que a sede do Sindicato continue servindo para a luta do povo trabalhador. Legenda Adriana Zanotto